O que é policial? O que você tá fazendo aqui? Fala a boca seu merda, você tá preto de cair a boca Você vai ver o seu nome, meu nome é policial assassino Então você vai ver o seu nome, eu quero um cara Não mano, não faz isso não Eu quero ser seu amigo, a vida maior vai ser merda Eu vou acabar com você, agora Tenho essa comida aqui Eu vou ter a comida que eu quero te cuidar Eu vou dar, te dar isso Não me gusta na tua cara Agora bala, bala Nossa, meu nome é muito bravo Mas mano, como que eu vou fazer pra escapar daqui? E agora? Eu vou ter uma arma Eu sou, eu sou essa arma daqui Essa arma aqui de choque Por aquele... É o que? Eu não encontrei o que? Ah não Luta agora, luta Lutar? Ah, então bora Ai, foi Toma Cora Tora oi o ele reviveu oi Oi Agora vou te pegar É o que? Tome Tome Ganhei dele Eu vou embora daqui